Música E aí meus amigos, mais uma vez eu aqui, o Jack Divo Vamos lá, estou aqui dando uma olhada nele, nossa senhora, o trem está muito sujo, caraca, tem cara que nunca foi aberto essa coisa, deixa eu ver aqui, olha só o transformador, caraca, poeira pra caramba, será que tem recuperação? Não sei, todo sujo, está um caos isso, mas é isso aí, vou tentar recuperar ele, E se tudo der certo eu estarei postando vídeo, é isso aí E na continuidade aqui, já tirei aqui a parte do CD do aparelho E pelo amor de Deus, não sei porque as fábricas fazem uma mecânica tão ferrada assim Passei uma raiva danada pra conseguir tirar essa parte do CD aqui, que está desse lado aqui E vamos ver né Nenhuma solda na placa Nada de errado, tudo direitinho, de boa Aparelho aparentemente nunca foi mexido Embora com muita poeira né E saca só o negócio A parte do CD Cinco CDs É isso aí Beleza galera, de volta aqui né, na continuidade Agora Já cheguei aqui até a etapa do amplificador né Pra poder ver se eu retiro essa placa Já consegui desmontar essa daqui Tirei as outras peças E aqui tem uns transistinho aqui, que depois eu vou ter que fazer uma medida nele pra ver Transformador Tem que dar uma ajeitada na limpeza também, porque tá caótico o negócio aqui Mas devagar vamos concluir aí ó Desmontagem do aparelho aí Vamos ver o que vai acontecer Já fiz aí a retirada aí do dissipador E aqui tem o STK Vou retirar ele E depois eu vou montar ele no lugar pra Pra ver como é que vai ficar Certo? É isso aí, vou fazer a retirada dele E vamos ver se o painel vai ativar Se ele vai sair do Protect Eu Deu uma ligadinha ali, só acendeu essa luz aqui Então significa que ele tá em proteção Então vou retirar ele da proteção Então vou retirar ele da proteção e vou tentar armar ele Beleza, é isso daí Com o sugador de solda e o soldador Você vai retirando a solda Com muita paciência Com muita paciência Sem pressa Não deixa quebrar nada Vamos ver aí se o aparelho aí vai conseguir voltar a vida né Vamos fazer de tudo Retirando as soldas Muito cuidadinho Aproximo um pouco mais Pra mostrar Vamos lá Vamos lá Isso é um trabalho que não pode ter pressa Senão acaba fazendo besteira É com muita calma e paciência Dessaldando todas as soldas Aproximo um pouco mais Vamos ver se já pode mexer Não, ainda não Ainda tem que retirar todas as soldas Ainda tem que retirar todas as soldas Ainda tem que retirar todas as soldas Ae Tirei aqui o STK aqui Que eu não sei nem que numeração é né Depois eu vou olhar direitinho E o aparelho está acendendo Não sei se vai dar pra ver né Mas o aparelho está acendendo Está totalmente funcionando aqui Não sei se dá pra ver Que está claro Que está claro Olha lá Good bye Estalinho de Healy ligando Olha lá Yellow Estou Dei uma desmontada aí no STK aí Para poder fazer a limpeza dele aí Tirei o tape dele Tirei aqui a parte amplificadora Tirei aqui a parte do controlador do painel Deixei tudo desmontado aí Dá uma ajeitadinha nos botãozinhos que quebraram aqui E vamos lá Vamos deixar ele limpinho aí Para ver como é que vai ficar depois Aí ó Depois eu vou fazer o vídeo aí Mostrando aí a parte da limpeza aí do Do CD aí né A mecânica de 5 CDs Tudo direitinho Tudo limpinho aqui Beleza É isso daí Já coloquei aqui a parte aqui do Do tape aqui O tape deck E também a plaquinha aqui do Controlador do volume Daqui a pouco eu estarei colocando aí a A parte do display Beleza Certinho O botãozinho já está aqui no lugar limpinho para ser colocado E Terei que fazer aqui um Um reparozinho nesse botão aqui né Porque Ele quebrou Olha aí Falta de cuidado é foda né Mas Devagar eu vou dar jeito nisso Daqui a pouco eu estarei reparando esse botãozinho aqui Aqui tinha umas Saldinhas quebradas Mas já está tudo direitinho aqui de boa Para não ter problema É isso aí Botãozinho aí já reparado aí Agora já não cai mais Já está colado Direitinho Fiz aí uma colagem nele Para ficar no lugar Para você aí que Que gosta de colar né também né Isso aqui ajuda muito A reparar essas coisas E apenas o soldadouro Daqui a pouco eu estarei aí Montando O botãozinho no lugar Certinho Para poder Iniciar A colocação do painel frontal Devagar vai dando certo Amplificador aqui Eu dei uma gerada nele também Reparei também algumas Saldas aqui Que estava aqui Do jeito Beleza É isso daí Beleza galera Após a limpeza aí do painel aí de controle aí né Eu dei uma Ajeitada aqui no botão aqui Já estava para o lugar Displayzinho ali bem limpinho também O botãozinho aí respondendo Os volume aí ó Beleza Tirei os erros aí do botão Que ficava Que ficava Dando problemas aí Automaticamente o tape Já está no lugar O botão também do sum route também Já está funcionando E aí vai É isso aí Devagar Vai dando jeito na parede Agora só falta colocar ali os parafusos ali do Do painel de controle E aí terminar essa parte Beleza É isso daí Fala aí meus amigos Mais uma vez eu aqui de volta né O aparelho aqui está montado a parte da mecânica aqui Estou fazendo um teste nela aqui Para ver se ela executa as funções normais Mas parece que ele está um pouco aí meio Indeciso né Ele não sabe o que faz Está igual eu também Ha 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 Vamos lá É mas é isso aí Vai ter que trocar as correinhas Porque as correinhas aqui Já estão gastas Vai ter que estar fazendo o reparo delas também Porque ele está um pouco fora do ponto também Mecânica de 5cd é foda Mas vamos acompanhar mais um bocadinho É isso aí O aparelho aí ó desarmando É isso aí É isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?